Olá, você está no PodESP, Semana Mundial de Conscientização sobre Resistência Microbiana. Eu sou o Dr. Marcelo Carneiro, médico infectologista, professor do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde da Universidade de Santa Cruz do Sul e infectologista do Controle de Infecção do Hospital Santa Cruz, aqui no Rio Grande do Sul. Agora iniciaremos o episódio Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos no Brasil, Expectativas e Realidades. Nossa entrevistada é a Dra. Viviane Dias, formada em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, residência médica em Clínica Médica e infectologia pelo Hospital Nossa Senhora das Graças. Possui título de especialista em infectologia pela Sociedade Brasileira de Infectologia, mestrado em Medicina Interna pela Federal do Paraná em 2008, doutorado em Ciências da Saúde pela PUC Paraná em 2021. É vice-presidente da Parci, é atual presidente da gestão da BH 2022-2023 e atualmente é coordenador do Serviço de Infectologia e Coordenação de Controle de Infecção do Hospital Nossa Senhora das Graças, Maternidade Mater Dei e infectologista do Núcleo de Epidemiologia e Controle de Infecção do Hospital Marcelino Champanhar. Como é que tu estás, Viviane? Tudo bem? Tudo ótimo, Marcelo. Grata pelo convite. Ok. Então vamos lá. Quais são as principais expectativas em relação aos programas de gerenciamento de antimicrobianos no Brasil e como que elas se comparam na realidade atual? Acho que a gente poderia falar que são duas expectativas. Uma delas é que os programas estejam realmente implantados. A gente sabe que tem uma distância daquilo que a gente quer que aconteça, daquilo que está no papel e daquilo que efetivamente acontece, dando resultados positivos. Então a expectativa é que a gente consiga trazer isso cada vez mais para a ponta em todas as realidades do país, sejam realidades públicas, privadas, em qualquer instância, realidades ambulatoriais. E a segunda expectativa que vem colada com essa é a expectativa que a gente tenha essa consciência, não só nos serviços de saúde, pelos profissionais que utilizam essas medicações, não só os médicos e outros profissionais, como odontólogos e outras áreas aí que a gente sabe que usam antibióticos, mas também na população como um todo. Eu acho que se a população tiver toda essa informação e consciência, a gente dá força para esse movimento e reduz o impacto do uso não adequado ou exagerado dos antimicrobianos em várias áreas que a gente sabe que acontece. Perfeito. E quais tu achas que são os maiores desafios que nós enfrentaremos para conseguir implantar os programas e como que isso pode afetar a eficácia dessas iniciativas? Acho que os desafios começam primeiro com a questão estrutural. A gente tem dificuldades no país, algumas realidades têm possibilidade de ter um serviço, um infectologista, o farmacêutico clínico, os recursos humanos adequados, o laboratório de microbiologia. Então, a questão do recurso não estar disponível em todas as realidades, eu acho que é um grande desafio para a gente enfrentar no país. As qualidades, a qualidade dos nossos laboratórios de microbiologia, dos nossos exames de cultura, essas questões podem afetar muito a questão da eficácia dos programas. Então, acho que um ponto para trabalhar no país é realmente melhorar essa qualidade e garantir a estrutura para que os programas realmente funcionem. Sem a estrutura, a gente não consegue funcionar. E o segundo ponto que a gente precisa colocar é engajamento, Marcelo, porque o programa de extortíbe de antimicrobianos, ele não depende somente do infectologista, ou do farmacêutico clínico, ou do microbiologista. Ele depende que esses profissionais, que estejam à frente dos programas, interfaceem com todas as realidades do hospital, as clínicas, os médicos intensivistas, os médicos cirurgiões, isso falando de hospital, mas a gente pode colocar isso também para outras realidades. Então, esse engajamento, ele precisa ser fortalecido, e as outras áreas que não estão tão envolvidas com o stewardship de antimicrobianos, eles têm que entender aonde está, aonde eles se inserem nesse cenário para realmente tornar o programa efetivo. Então, se a gente não tiver estrutura e engajamento, a gente pode afetar a qualidade dos nossos programas de gerenciamento de antimicrobianos. Perfeito. E tu poderia falar um pouco também sobre as evidências brasileiras sobre o stewardship, de bons resultados, de resultados de vida real, assim, onde o stewardship pode ajudar a diminuir a resistência bacteriana. Acho que os resultados, a gente tem que citar, não dá para deixar de citar, todo o trabalho que a Anvisa tem feito em relação ao monitoramento dos programas de gerenciamento de antimicrobianos. Acho que, para o país, esse é um resultado muito importante, a gente deve divulgar e conhecer o que a gente tem feito, a revisão agora que foi publicada recentemente, do quanto que o nosso programa está em termos de nível, né, de médio, moderado, baixo, intermediário, enfim, aquilo que a gente precisa melhorar e esses apontamentos em relação ao que a gente está avançando e aquilo que a gente ainda está estagnado para poder direcionar os trabalhos em relação aos programas do país. As evidências em termos de resultados que a gente vai conseguir com esses programas, a gente está caminhando para isso, acho que quanto mais a gente estiver trabalhando, incentivando as instituições a realizarem programas de gerenciamento de antimicrobianos, mais a gente vai poder mostrar o impacto disso na questão, principalmente da redução e impacto na resistência microbiana e no consumo desses antimicrobianos, né, a gente viu na pandemia publicações aí mostrando no país o impacto do aumento exagerado do consumo de antimicrobianos e a gente tem evidência do que o uso exagerado causou, principalmente com o aumento da resistência às polimixinas, né, então a gente tem muito mais evidência mostrando o problema está aí e a gente tem que caminhar para mostrar as evidências de resolvemos o problema implantando bons programas de gerenciamento de antimicrobianos, acho que esse é o caminho que a gente tem que percorrer para melhorar. Perfeito, muito obrigado Viviane novamente por ter aceito o nosso convite e podermos participar desse evento nacional que é o programa de combate à resistência bacteriana aqui no Brasil. Pessoal, não esqueçam de nos seguir nas páginas eletrônicas da Anvisa, mídias eletrônicas do programa de promoção da saúde da Unísica Hospital Santa Cruz, Instagram Stewardship Brasil HSC e fiquem ligados nos próximos episódios. Pessoal, não esqueçam de nos seguir nas páginas do programa de promoção da Unísica Hospital Santa Cruz.